Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Desde já, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários É muito importante, galera, para o engajamento do canal Gostou do nosso vídeo? Dedinho no like que você está nos ajudando e honrando o nosso trabalho Olha só, sou muito grato a todos vocês E galera, hoje temos um vídeo muito especial de uma bela miniatura esportiva Espero que vocês curtem Que é da escala 1 por 43 E a nossa coleção está em 80% da escala 1 por 43 E o restante vem dividindo, diminuindo Galera, eu tenho algo para falar para vocês É bem rápido, mas é... Enfim, faça um tour aí no canal Dá uma olhadinha na nossa playlist Tem coisas interessantes da Fiat Toro Temos o Astrão, finalização do projeto, ficou muito bacana E outras coisitas mais, tem o quadro coleções Para quem gosta, quer ver desde o começo Está tudo na playlist Faça um tour no canal, tem muitos vídeos bacanas, galera Temos eventos aí em Interlagos, galera, que evento, hein? Meu pai, que evento Tem mais surpresas vindo por aí para o canal futuramente Vamos ficar quietinho Deixa os negócios acontecerem Que vocês vão amar Tem muita coisa boa vindo aí E, claro, temos encontros de carros Tem bastante coisa bacana, galera Você que curte aí, você que é novo Está chegando agora Faz um tour no canal aí Que, ó, você não vai se enjoar desse canal Tem muita coisa diferente, hein? Pelo amor Faz uma visita aí Dá uma olhada nos vídeos Tem até no Sambódromo Olha só, galera Isso aí foi em 2019, se eu não me engano A gente foi no Sambódromo Que depois acabou Não tem mais encontro no Sambódromo Mas temos aí no canal Encontro no Sambódromo Olha só que legal Desfile dos carros antigos E na época foi da Chevrolet, hein? Olha Que bacana, hein? No futuro a gente adquirir um Chevrolet Extra Se estivesse ainda no Sambódromo Eu botaria lá Nosso carrão também Fazer um desfile Seria muito bacana Galera Fiquem com o vídeo Que está, ó Daqui, ó Como vocês gostam E até mais Fui! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo Tchau, tchau. É, rapaziada, olha só que bela miniatura nós trouxemos para você da coleção Volkswagen Collection. É o New Beetle RSI, modelo baseado em 2001, ele foi fabricado entre 2001 a 2003. É, rapaziada, um belo câmbio de seis marchas, bichinho tem bastante pro cotó, 224 cavalos, motorzão aí top. Essa miniatura, na vida real, né, este carro, eu não sei se veio para o Brasil, tá, galera? Eu creio que não veio. Um RSI, um Fusca, né? Na verdade, teria que importar, alguém teria que importar, porque na verdade isso aqui nem era o Fusca. Esse é o legítimo mesmo, New Beetle, ou New Battling, né? Conforme queiram aí falar as suas belas palavras. É isso aí, galera, bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Olha só que bela miniatura, rapaziada. Olha a luz de seta aqui embaixo. É bem esportivo esse daqui, né, ó. Pode ver que nem farol de mídia tem, ó. É bem esportivo, com bastante entrada de ar, né? Diferenciado, uma versão esportiva, né? Olha que legal os empadores de para-brisa. E uma bela máquina, né? Olha essa roda aqui, bacana. A parte de baixo. Vamos virar aqui ao contrário. Ó, ó, Volkswagen New Beetle RSI, escala 1x43. As rodas mexem, tá, galera? São livres. Pneu de borracha. Muito bonita, né? E aqui, se... Nossa, bati na câmera. E aqui, se for reparar, ó, Ele é muito mais caído que o Fusca, Quando veio para o Brasil, né? Já é, mas ele é diferente, né? O Fusca já não é tão caído assim. Tem um aerofólio bem aqui, né? Mas muito bonita essa miniatura, né? E olha a curiosidade, tem dois aerofólios. Ó, esse aqui de cima, E esse aqui de baixo. Olha só. De competição, né? Uma bela miniatura, hein? Uma bela miniatura. Aqui embaixo, o brake light, né? Saída dupla de escape. Escapamentos. Ó, que bacana isso aqui. Deve ser uma... A luz de ré, né? E aqui, uma luz de neblina. Deve ser isso. Muito bacana. Bem chique essa miniatura, né? Interno. Olha só o estufamento. Estufamento todo em caramelo. Show de bola essa miniatura, né? Bem diferenciada mesmo. Ó. Colocamos um... Ó. Esse bancão esportivo, ó. Concha, né? Bem desenhado também, olha. Volantinho, que bacana. Vamos ver se a gente consegue ver melhor desse lado. É, não vai dar pra ver não. Melhor que dá pra ver isso aqui. Bem bacana aqui, tá? É uma sobra do vidro, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Uma rebarba do vidro. É, acho que assim eu não vou conseguir tirar, não. Vou pegar uma pinça, alguma coisa pra puxar. Mas, olha lá, ó. É uma rebarba do vidro. Depois eu tiro isso aí. É isso aí, rapaziada. Acho que não tem mais o que mostrar. Eu vou pegar essa bela miniatura. Olha que linda. Muito bonita, né? Eu tenho o Fusca mesmo aqui da escala 1x18. Mas essa aqui é muito bonita. Eu tenho uma da escala 1x32 aqui também. E essa aqui é 1x43. Bonita, viu, galera? Uma bela miniatura. Um belo... É, apelo esportivo, né? E tem motor também, né? Na vida real. Não é só um apelo. O bichinho anda bem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Fuuu. 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 Fuuu.